Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a decoração desse bolo em formato de coração aqui pra vocês. Como vocês estão vendo, agora eu estou blindando o meu bolo. Apenas derreto o chocolate fracionado no micro-ondas e vou só aplicando aí em toda a lateral do bolo. Então pessoal, a cliente me pediu um bolo em formato de decoração. Só que eu não tenho a forma de alumínio pra assar o bolo já no formato de decoração. Então eu fiz parecido com aquele bolo em formato de osso que eu já trouxe aqui no canal. E pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então eu assei o bolo numa forma retangular. Fiz o desenho em uma folha de papel no formato do coração, do tamanho que eu queria. Daí eu passei esse desenho para o bolo, coloquei o papel em cima do bolo e cortei no formato de coração. Então daí eu fui fazendo as camadas, recheei normalmente e deixei na geladeira descansando de um dia para o outro. Vocês vão entender melhor se vocês assistirem o outro vídeo que eu fiz em formato de osso. Foi daquele mesmo jeito que eu fiz, só que sendo no formato de coração. Então agora eu estou aí fazendo a pré-camada com um chantinho em todo o bolo. Vou decorar ele normalmente aí e vocês vão ver como que ficou o resultado. Eu gostei muito, não achei muito fácil, né? Eu vou ser sincera aqui pra vocês. Eu tive um pouco de dificuldade pra alisar, né? É um pouco complicado fazer um bolo todo liso, assim, esculpido. Mas eu achei que o resultado ficou bem legal, ficou bem bonito. A minha maior dificuldade não foi na lateral, mas no topo, como vocês vão ver aí. Mas, no geral, eu gostei muito de fazer e pra ser a primeira vez, né? Eu achei que ficou um resultado bem legal. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, esse coração, ele ficou muito largo. E a parte da ponta dele aí ficou pequena. Então, pra ficar proporcional, eu fiz aí umas três camadas a mais de chantinho. Só pra poder ficar maior essa parte da ponta, ficar proporcional, né? Com o tamanho do coração. E a parte da ponta 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 do coração. Se inscreva no canal. 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 E esse é o resultado final do bolo em formato de coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero todos vocês no próximo vídeo.